Desta vez você chegou, arrebatou Alegria e calma do meu lar Desta vez você chegou, arrebatou Alegria e calma do meu lar Quando estiver assim, não me apareça Saia, desapareça Não me chegue assim, desapareça Saia, desapareça Quando estiver assim, não me apareça Saia, desapareça Saia, desapareça Desapareça da minha vista Apareça como a luz do sol Batendo na porta Do meu lar Apareça como a luz do sol Batendo na porta Do meu lar Quero ver de novo A luz do sol 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 Que me brilhe assim, me aquece, me queima Batendo na porta do meu lar Desta vez você chegou, arrebatou Alegria e calma do meu lar Desta vez você chegou, arrebatou Alegria e calma do meu lar Vou ver se o cara assim não me apareça Sai, desapareça, não chegue assim, desapareça Sai, desapareça, não estiver assim, não me apareça Sai, desapareça, ei, sai, desapareça Ei, sai, desapareça da minha vista Apareça como a luz do sol Batendo na porta do meu lar Apareça como a luz do sol Batendo na porta do meu lar Quero ver de novo a luz do sol 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 Que me brilhe assim, me aquece, me queima Batendo na porta do meu lar Batendo na porta do meu lar Eu sou o sol Eu sou o sol Ela é a lua Quando eu chego em casa Ela já foi pra rua Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Eu sou o sol Ela é a lua Ela é a lua Quando eu chego em casa Ela é a lua 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 Quero ver de novo a luz do sol Quero ver de novo a luz do sol Quero ver de novo a luz do sol Aplausos